Familiares, fãs, curiosos, companheiros de ofício, viajantes do tempo, sejam todos bem-vindos a bordo deste voo que visa comemorar não apenas 40 anos de carreira, mas também 50 anos de Brasil, e 50 anos de um casamento duradoura com minha musa inspiradora, 70 anos de Planeta Terra, e 45 anos de uma parceria pra lá de Enusitado com o meu amigo, o poeta e visionário Bernardo Vilhena, autor de tantas letras minhas. As letras do Bernardo tem o dom de atravessar o tempo e se atualizar em ar. A cada década que passa, o sentido das suas letras toma um novo sentido, e assim se tornam sempre atuais. E essa próxima música não é de novo.